E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal que é mais softplays, galera. Eu tô na conta com mais notas do Brasil, galera, isso mesmo. Ele é brasileiro, que o nome dele é Cesar, beleza? Galera, eu tenho certeza que ele tem mais notas do que muita gente aqui tem de ficha, galera, pra você ter ideia. Isso mesmo, ele tem 1.750.000 notas, galera. 1.750.000, vocês já viram isso, galera? Não, eu tenho certeza que não, mano, só que no canal do Gêmeo é forte. Ai, matei. Ai, não, para, 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 para. Nossa, galera, não é nada, mano, que para eu ir, velho. Tentar aqui assim, ó. Ó, será se vai? Ai, galera, tá me dando errado. Será? Será que eu tô me dando errado? Galera, ó, essa aqui é tranquilinha, beleza? Quem fez o cursinho do Gêmeo e Forte, mano, essa aqui, mano, é tranquilinha, beleza? Mano, se você não sabe usar os efeitos laterais, numa dessas você já tinha perdido, beleza?